Estou abrindo o YouTube e vejo os vídeos Gringos coreanos no Brasil Gringos italianos no Brasil Gringos dos Estados Unidos no Brasil Gringos alemãs no Brasil Gringos franceses no Brasil Gringa russa no Brasil Por que tantos gringos chegam pro Brasil? Já parou pra pensar por que todo mundo vindo aqui? Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Ursinha que estuda português Sim! E eu também aquela gringa que também chegou no Brasil E eu, como estrangeira, tenho conexão com as comunidades dos estrangeiros no Brasil e vou dizer pra vocês que é realmente muita! Vocês perceberam tantos esses vídeos nas internet nas redes sociais, no YouTube as pessoas dividem opinião falam como eles mudaram pra aqui É realmente muita gente Mas por que? Dos países ricos ou pobres ou normais, qualquer um, não importa os gringos mudam para o Brasil Tem algumas razões claras e lógicas que provavelmente vocês sabem e tem outras culturais que eu vou dividir com vocês hoje nesse vídeo Só antes vamos dar uma olhadinha aqui embaixo verifica se você já se inscreveu no canal e bora começar Primeiro, é uma razão muito importante e não sei se já chegou na sua cabeça mas no Brasil tem uma coisa muito legal que se chama respeito à diversidade Como o Brasil foi formado por povos completamente diferentes de todos os continentes os brasileiros se acostumaram desde o início que cada um pode ter sua cultura, seus hábitos, suas coisas e isso é normal e os brasileiros sabem respeitar os costumes dos outros quase qualquer um pode se sentir como se fosse em casa aqui no Brasil Como os brasileiros não tem alguma aparência específica pode ser qualquer rosto, qualquer cabelo, qualquer altura, qualquer tudo os brasileiros não vão olhar para você como se fosse... Da onde vem esse grandão? Tem várias culinarias diferentes do mundo todo aqui no Brasil tem feriados e festas e celebrações também dos diferentes países e isso ajuda bastante quando você é um estrangeiro você não se sente confortável quando as pessoas te forçam para aceitar cultura local quando eles não têm interesse para a sua cultura e difícil mas os brasileiros são também muito curiosos eles realmente me perguntam, por exemplo, sobre as celebrações na Rússia alguma comida e perguntam com respeito, com uma curiosidade honesta isso vai se sentir muito aconchegante e muito mais confortável o que é muito importante quando você muda o país porque sim, existem vários países onde as pessoas têm alguma aparência específica eles têm suas tradições específicas eles se acostumaram a fazer assim e assim por algo novo eles não estão prontos e provavelmente eles não vão ter interesse eles não vão se acostumar já que aqui é outra coisa segunda visão e muito óbvia mas eu não vou falar não vai ser justo é a clima brasileira porque ela não só é a maravilhosa ela também é diversiada se você quer realmente pegar um fogo vai para o nordeste calor da desgraça se você quer alguma coisa mais leve macio você pode ir para o sul de qualquer jeito você vai ter muito sol você vai ter muito morno você não vai ter aquela friaca desgraçada não vai precisar muita roupa não vai precisar gastar dinheiro com sapatos com aquela com casacos mornos com muita roupa que precisa em muitos outros países onde tem inverno com neve e com frio e temperaturas negativas sol é outro assunto tem muitos países onde realmente tem grande falta de sol por isso as pessoas tem problemas com humor com saúde vitamina D com falta e tudo isso juntos traz esse humor pesado e aqui no Brasil como a gente realmente tem esse país de sol das algumas regiões as pessoas me sempre falam que temos um sol para cada um então isso mesmo é um resultado muito óbvia continua a ser um resultado muito importante próximo resultado também muito curioso é expectativa de vida no Brasil não sei se vocês já pararam para pensar nisso mas aqui no Brasil tem uma expectativa de vida muito grande eu li aqui no internet setenta 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 e bem difícil é nada setenta e seis ponto oito setenta 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 na verdade eu ainda tenho tantos amigos e amigas no Brasil que tem avós e bisavós que ainda estão vivos na Rússia eu acho que eu quase a última pessoa por exemplo da minha escola de alguém da minha idade quem ainda tem avó expectativa de vida na Rússia e muito menor e como vocês provavelmente entendem isso é um assunto bem sério e bem importante várias razões que eu vou falar hoje nesse vídeo é afeta na nossa vida tanto que a gente feliz e saudável vive muito mais anos e em alguns outros países a vida é um pouco mais complicada ou pesada ou tem alguns fatores quem faz a vida mais curta quem vai falar que isso não é importante eu posso dizer sobre a Rússia a expectativa de vida na Rússia para as mulheres setenta e cinco anos é bom mas para os homens é sessenta e cinco e isso ainda é muito porque na verdade na Rússia já quando você tem cinquenta e cinco sessenta anos as pessoas já começam a te chamar vovó mesmo se você não tem netos porque no nosso sistema isso já é considerado por pessoa idosa as pessoas já vão para a aposentadoria depende da condição da saúde na Rússia as pessoas já vão para a aposentadoria com cinquenta e cinco sessenta anos e aqui no Brasil isso ainda é considerado jovem pelo que eu vejo com meus próprios olhos então é um ponto realmente de verdade importante porque se você ama a vida é vida e boa que seria legal aproveitar um pouco mais se ensinem agora nos comentários fala para mim se você tem alguma vovó e bisavô eles têm provavelmente 90 anos 95 e eles ainda estão vivos isso é super legal tem os parentes com essa idade? fala Rússia é lógica e maravilhosa alimentação brasileira com certeza feita muito também na expectativa de vida que a gente falou antes então alimentação brasileira vocês sabem perfeitamente tudo balanceado tudo fresquinho tudo com boa qualidade frutas vegetais não preciso nem falar carne qualidade das coisas em geral porque a clima que a gente falou antes permite ter uma diversidade boa das opções das comidas sem falar sobre a colinabria brasileira que sempre todo mundo elogia e muito justo e claro as pessoas gostam tem diferente na cada região é sua isso tudo também é maravilhoso e não pode não atrair é difícil você mudar para um país onde você não gosta nada para comer é difícil achar algo que você gosta para comer onde você tem que cozinhar e isso complica muito e claro que atrai muito quando a comida já é ótima você pode ter essa opção essa opção e fora da culinaria brasileira não vamos esquecer que nas cidades grandes no Brasil tipo São Paulo Rio algumas capitais outras tem tantas opções da comida dos outros países que também é bem fácil para achar aqui e se você chegou de algum país específico pode ser você também até pode encontrar sua comida aqui e não vai ter saudades ah, eu esqueci de falar sobre os preços várias coisas frutas e vegetais por exemplo que valem ouro nas várias países não só na Rússia aqui é muito mais barato algumas quase de graça ponto número 5 ajuda com a língua gente vocês não imaginam como isso é importante e maravilhoso imagina você muda para algum país com uma língua completamente diferente tipo como eu que é da Rússia para o Brasil eu tenho até outro alfabeto complicou então eu precisava aprender o alfabeto como ler escrever falar e fazer tudo de tipo zero 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 então sabemos que existem os países onde as pessoas fazem piadas com você se você está pronunciando algo errado e love e love e shalom as vezes até podem ter oferecer trocar para falar em inglês porque você fala um pouco errado nossa língua né bora falar em inglês sim eu já tinha experiência assim em alguns países na Europa eu estou tentando ao menos perguntar o preço na língua deles e as pessoas me responderam em inglês e uma coisa bem peculiar que graças a Deus você não vai encontrar no Brasil eu sei que eu ainda falo com um sotaque bem forte russo não as vezes eu já falo forte mas ainda eu posso começar a falar de verdade como um sotaque russo que é de verdade cada letra está pronunciando até o final e cada palavra dividida e ainda ninguém vai me julgar as pessoas ainda vai falar comigo muito respeitoso ele vai estar feliz por eu colocar a força para aprender nova língua eles vai dar apoio aqui no Brasil outra história pode ser também isso acontece por causa do que no Brasil aqui tem vários sotaques na cada região as pessoas falam no seu jeito tem esse respeito para a diversidade de novo a gente vai para o primeiro ponto que eu já falei mas isso realmente acontece vocês não sabem como vocês ajudam para os estrangeiros para aprender a língua aqui você tem motivação de verdade você quer ser parte dessa comunidade brasileira para falar também essa língua e isso é atrai muito também porque sem língua você virar num país diferente distante da sua não dá pode ser você pode falar inglês e tentar ficar nisso mas não é a mesma coisa não imagina não sou inglês próximo ponto coisas de rico de graça nossa senhora gente eu morrei na rússia toda a minha vida e quase ninguém nunca viu o oceano para ver o oceano é algo realmente coisas de rico você tem que salvar dinheiro toda a vida sua planejar procurar tentar e pode ser um momento vai acontecer e você vai ver esse milagre da natureza o oceano as ondas o vento e tudo que é no brasil você pode fazer de graça e várias outras coisas diferentes que para vocês ir para a praia por exemplo e ver os animais peixinhos os terturuas que eu já vi no brasil aqui aaaaaaaah mas assista ao vídeo onde eu nadei com tubarão várias outras atrações que vocês têm aqui provavelmente para vocês nem atrações mas acredita que alguma coisa que eu na minha vida vi são nos filhos e estava pensando nossa senhora que chique por exemplo ano novo na praia meu deus do céu é um sonho para reprovar essa experiência quando você tem ano novo no calor jesus Você pode ficar só com vestido, só com camiseta É tipo como o ano novo que eu tinha na Rússia Mas pelo contrário Não, isso também é tipo, coisas de rico Aquele adressal que vocês têm nas dunas aqui no Brasil Sandboard, né? E também, é só para os ricos Tá virinha, na Europa toda E na Rússia até mais É só para os ricos Cachaça é super cara Limão é quase impossível achar Ou ele caríssimo Um limão não sei quando você tem que pagar Frutas do mar Camarão Manga Ou piscina Nossa, para o russo Piscina é uma atração inexplicável Caro E é difícil para achar E aqui, às vezes no Brasil Nos condomínios tem piscina Alguém em casa tem piscina Ou no hotel Não é difícil achar piscina Lá não tem nada disso Nem na Europa Nem nos países muito quentes Eu não lembro muito Que tem tanta quantidade de tudo isso Enfim Tudo isso é bem acessável no Brasil E da onde eu cheguei É só para os mais ricos Não classe média Classe alta, alta, alta Quanto número 7 É sobre os documentos Aqui no Brasil Vocês com certeza pensam Que vocês têm uma Bureocracia difícil Complicada E tudo Vocês só têm que Pravar a burocracia Nas alguns países na Europa Nas várias diferentes Pergunta qualquer brasileiro Que já morou fora Ou tentou fazer Algumas documentos Não dá Meu Deus do céu E aqui de verdade Tem muita menos burocracia Para os estrangeiros Vocês sabem perfeitamente Que tem vários países Onde você não pode ficar Porque tem que ter visto Um visto Que é muito difícil de ganhar Tem que se casar Tem que ter algumas razões Bem sérias Aqui no Brasil Para você ficar Se você é um cidadão Honesto E bom E está pronto Para trabalhar Fazer as coisas Aqui é fácil De verdade Primeiramente Você pode ficar Três meses Mais três meses No total É seis meses E depois Achar uma razão Para ficar Não é tão difícil E não tem muita burocracia Você pode entrar Em alguma escola Para aprender as línguas Tentar abrir Algumas negócios Ser aposentador Ser estudante Na verdade Essa lista é muito grande E não tem tanto trabalho Como papel Não é difícil Sim, também tem essa coisa Que no Brasil Várias pessoas Chegam e ficam Sem passagem de volta E não fazem nada Para visto Eu não julgo Nem falo que ele está certo Cada um Se tem a sua opinião Se a pessoa Chega no país Com intenções boas E faz coisas boas Trabalha Ajuda para os outros Então cada um Escolha o seu caminho E vou falar Para vocês De verdade Como uma estrangeira Que mora no Brasil É não difícil Para ficar E isso também É um lado Muito positivo Para estrangeiros Acesso é fácil Claro que isso É fora de lei Claro que isso Pode causar Alguns problemas Existe ainda Deportação Mas tem isso Que eu queria falar Eu só falo Que isso também Facilita muito E atrai Os estrangeiros Também Ponto número oito Também importante E também De novo Representa Muita diversidade Dos brasileiros Muitas comunidades Gringas Vocês já sabem disso Comunidade japonesa Italiana Alemã Portuguesa Espanhola Ucraniana Russa E podemos Continuar ainda mais Por isso Quando você muda Para o Brasil Vai ter com certeza Alguém do seu país Vai te ajudar Explicar Mostrar as coisas Essa coisa também Ajuda bastante E é muito legal Essas comunidades São muito legais Porque vem as pessoas Que querem trabalhar Para melhor Para eles Para melhor Para o lugar Onde eles moram Então todo mundo ganha E o Brasil E os estrangeiros E tudo legal Último ponto Um das melhores E é claro Os brasileiros Os brasileiros Têm um jeito Muito leve De viver E isso afetam Muito na vida Os brasileiros Têm um jeito De receber as pessoas Com carinho Os brasileiros Sempre gostam De ajudar Isso que Forma O país O país O país O país O Né No país Tá O Porque quando a gente Pensa Em qualquer país Nesse mundo A gente Pensa Na gente Que moram lá O que seria Portugal Sem portugueses O que seria Itália Sem italianos O que seria A Rússia Sem russos E o que seria O Brasil Sem brasileiros Vocês entenderam Né A lógica Que as pessoas É o fator Principal O que representa O país Porque as pessoas Quem construem O país Criam as coisas Fazem as coisas E que é feita E claro Que na vida Dos estrangeiros Que vão pro país Então você Pode ser Meu querido É uma razão De que Alguém Já se mudou De qualquer um No país Nesse mundo Para o Brasil Né E se você Tem algum amigo Estrangeiro No Brasil Fala para nós Nos comentários Também Por qual risal Ele chegou O que atraiu Ele O que aconteceu A gente vai ler Com grande prazer E eu com grande prazer Gostaria de receber Seu like Para esse vídeo Bora se encontrar No próximo vídeo Escolha entre esses dois Até lá Abraços Beijo na coração Tchau 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 Obrigado.